Música Estamos aqui na preparação das cestas básicas que serão levadas para os missionários em Ipuaçu Música 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 Paz do Senhor! Paz do Senhor! Paz do Senhor! Paz do Senhor! Sejam bem-vindos Ipuaçu aí! Música Música Meus amados, aqui é a igreja Sede que está em reforma aqui Os irmãos podem entrar para ver A igreja Sede é muito pequenininha, né? Ela é de 6 por 10, bem pequenininha E nós estamos aí reformando a igreja Sede Por isso pedimos para os irmãos virem aqui Dar uma olhada em todo o nosso trabalho aqui Aqui é um campo missionário Música Meus amados irmãos, vem para cá Aqui ó, o pastor vai mostrar Aqui é a nossa simples cozinha aqui Onde os irmãos vão almoçar A pastora, uma Eliana Aqui vai ser a nova cozinha, meus amados Aqui vai ser a nova cozinha Que nós vamos mudar de lá para cá Por causa da nova construção E nós temos aqui também Essa salinha das crianças Tem dia que tem 10, 15, até 20 crianças Muito simplesinha Mas nós estamos aqui fazendo a obra de Deus aqui Música A paz do Senhor A todos os irmãos Nós queremos agradecer a igreja O irmão E todos os irmãos de Jaraguá do Sul Deus que abençoe por essa moto aqui E somos gratos a Deus Para o campo aqui Para a obra missionária aqui Na cidade de Puaçu Pode bater para aqui, né pastor? Pode bater? Pode Não, não, mas ele tá bom 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 Olha as vaquitas aqui Na Assembleia de Deus Aqui na tribo indígena Aqui é a aldeia São José Aldeia São José Olha a bateria aqui E nós queremos agradecer A todos os irmãos aí De Jaraguá do Sul E os meus amados aí Que estão aí, né Os irmãos aí Que vieram para nos ajudar E cooperar nessa obra maravilhosa aí Deus te abençoe Tchau 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 Tchau